O acidente aconteceu por volta das 8h15 da manhã na BR-265, próxima antiga Bebela. O carro, uma Paratiano 2001-2002 de Resende Costa, estava ocupado com dois passageiros. Sr. Elson, motorista do veículo, disse que o carro teve problemas mecânicos. Para mim o carro morreu. O freio não funcionava, nem a direção virava. Então o freio não pegou e a direção travou. O motorista, que afirma não ter passado de mais de 80 por hora, disse que ele e a mulher ficaram pendurados pelo cinto de segurança. Eu dei de cinto. Ela ficou pendurada do cinto de cabeça para baixo. O carro que seguia para Poços de Caldas estava carregado com artesanato. A esposa de Sr. Elson sofreu apenas ferimentos leves. Então foi só o susto mesmo? Só o susto e o carro está bem embaçado. Mas fica aí o recado, graças ao cinto de segurança não aconteceu nada mais grave? Nada mais grave.